A DNA Lustres é uma empresa fabricante de lustres de cristais. Nossas peças são fabricadas em máquinas CNC e trabalhamos apenas com materiais inoxidáveis, garantindo uma maior durabilidade. Todas as peças são rigorosamente testadas para atender aos padrões regulamentados, assegurando nossos produtos e clientes. Os cristais são de alta qualidade e nossos espelhos de alumínio italiano. Atendemos projetos especiais e personalizados de lustres de até 15 metros de altura. Oferecemos toda a assistência ao lojista e aos seus clientes. DNA Lustres. Traga o seu projeto, que nós desenvolvemos para você.